Tá com saudade? Tá sofrendo? Vem com a Bruna, a sua bonequinha Quero você por inteiro, só pra mim Vem amor, vem ligeiro me seduzir Não dá pra dividir com ninguém, é só meu o teu amor Vai ser marcação ferrada, aonde você for eu vou Quero você de janeiro a janeiro, eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas, quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tudo edilhando, me deixa louca Você tem direito sobre mim, pra fazer o que quiser Você abriu todos os caminhos, pra me fazer mulher Jamais vou me cansar dessa paixão Você é meu primeiro e derradeiro, amor Eu ando com seus pés, me dê a mão Por isso, onde você for, eu vou Quero você de janeiro a janeiro Eu vou pegar no seu pé Quero você, meu homem, pra ser sua mulher Quero suas pernas em minhas pernas Quero sua boca em minha boca Ser teu violão, tudo edilhando, me deixa louca Tá com saudade? Tá sofrendo? Vem com a Bru, a sua bonequinha Tudo começou Na primeira vez que eu te vi Seu jeitinho de me olhar Seu jeitinho de falar Seu jeitinho de sorrir O tempo foi passando Não consegui te esquecer Onde quer que eu estivesse Qualquer coisa que eu fizesse Só pensava em você Não tenho culpa desse amor acontecer Foi você quem quis assim Sem você Sem você eu vou ficar Meu amor Eu não posso aceitar A maior desilusão É querer ter É querer ter Não conseguir E nem sequer Tocar 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 Foi você quem quis assim Sem você eu vou ficar na solidão E magoar meu coração Tá com saudade? Tá sofrendo? Vem com a Bruna, a sua molequinha Te olhei, você nem se queimando ou olha pra mim Te direi que também quero do teu amor um tiquinho Te olhei, você nem se queimando ou olha pra mim Te direi que também quero do teu olhar um tiquinho Só o teu calor me aquece nesse instante intenso momento de dor Chega a sofrer desse jeito Que não está direito por causa de amor Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Te olhei, você nem se queimando ou olha pra mim Te direi, te direi, te direi Que também quero do teu olhar um tiquinho Só o teu calor me aquece Nesse instante intenso momento de dor Chega a sofrer desse jeito Que não está direito por causa de amor Minha estrelinha do céu Chega a sofrer desse jeito Ilumine o meu viver Me tire da escuridão Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração Minha estrelinha do céu Chega a sofrer desse jeito Minha estrelinha do céu Chegue pro meu coração 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 Eu só tô vendo o copo vazio Se ligue, que a bonequinha da seresta chegou Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Meu tesão é você Meu tesão é você, amor Meu tesão é você, amor Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Quando você me olha, amor Fico sem jeito, não sei porquê Fico toda arrepiada Quando me tocas mesmo sem querer Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Você preenche todos os requisitos Meu prato perfeito é você Você é minha paixão Você é o meu tesão, amor Meu tesão é você Meu tesão é você, amor Amor, amor Meu tesão é você, amor Meu tesão é você, meu tesão é você, amor Sou um raio do teu sol Sou uma gota no teu mar Sou uma onda que se move Se o teu vento soprar Sou uma curva em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um pouco do teu nada Mas é teu meu coração Eu sou tudo o que quiser Teu princípio, meio e fim Não importa o que vier Só quero ter você pra mim Eu só quero te amar Do meu jeito como sou Aqui só quero ser feliz Porque não sei pra onde vou Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Sou um raio do teu sol Sou uma gota no teu mar Sou uma onda que se move Se o teu vento soprar Sou uma curva em teu caminho O teu sim quando diz não Sou um raio do meu coração Sou um raio do meu coração Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Venha comigo Quero te dar o meu calor Porque da vida o que importa é só o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Ei garçom, eu só tô vendo um copo vazio Se ligue que a bonequinha da seresta chegou Há muito tempo que te quero Espero por você Dizer que estou apaixonada Mas fico calada O que vou te dar o meu calor Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Um dia vou criar coragem Timidez é bobagem Bonito é o amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Quando estou pensando nele Esqueço quem sou Eu vou te dar o meu calor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor Vivo a sonhar com você Eu quero ser feliz Estar em teus braços Beijinhos e abraços Contigo eu faço O que eu sempre quis Meu coração é amor Desejo e paixão Sonho acordado e apaixonado Criou coragem pra falar de amor